É necessário se afastar de pombos pra se tornar uma águia. Senão você vai ficar no pombal a vida inteira, meu senhor. Tchau. Até amanhã. Se cuida. Até amanhã. Não adianta ver com Guaraná, chocolate, o que eu quero beber. Não quero chá, não quero café, não quero Coca-Cola de ninguém. Chocolate, só quero chocolate. Não adianta. Olá, muito bom dia pra vocês. Tudo bem por aí? Tudo tranquilo? Estamos de 11 horas e 47 minutos em Santarém. Começamos ao vivo pra toda a região oeste do estado do Pará. Nosso Jornal Tapajós, primeira edição dessa quinta-feira. 21 de março de 2024, com imagens ao vivo da Fernando Guilhom. As câmaras da Segup estão mostrando pra gente, nesse momento, a movimentação nessa importante via de Santarém. As câmaras da Secretaria de Estado da Segurança Pública, a Segup, mostrando essa movimentação intensa no sentido à área periférica de Santarém. Muita gente vindo aqui da área central, seguindo pra grandes áreas do Santarémzinho, Maracanã, Salvação, Joá, região do Eixo Forte. De repente, muita gente saindo de Santarém em direção ao aeroporto Mestre Wilson Fonseca, aeroporto internacional de Santarém. Também a Fernando Guilhom leva pra esse importante local da nossa cidade, local de despedidas, de chegadas, de encontro. E a Fernando Guilhom é sempre muito acessada pra esse local. Vai entrar na Fernando Guilhom a partir de agora, tá saindo do trabalho, já pegou as crianças na escola, está seguindo pra casa, de repente, pra entrar na Fernando Guilhom. Vá com calma, vá com cautela, tá, pessoal? Muita tranquilidade, pelo amor de Deus. Vá com tranquilidade, que devagar você também chega no seu destino e sempre tem alguém em casa pra lhe esperar, pra lhe aguardar, pra lhe recepcionar na hora do almoço e ficar muito bem informado a partir de agora. 29 graus em Santarém. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Bom demais tê-los por aqui pela telinha da TV Tapajós. Vamos juntos até uma hora da tarde com muita informação da área policial, tem saúde, tem esporte hoje nessa edição de quinta-feira do JT1. E vamos juntos porque é bom demais estar junto de vocês. 11 horas e 49 minutos. Vamos aos nossos destaques de hoje. A gente vai falar que Polícia Militar prende assassino confesso de morador de rua em Monte Alegre. Segundo ele, desferiu as facadas após tentativa de roubo. O corpo foi encontrado na manhã de hoje no rio Grupatuba. Pará registra aumento de 127% na apreensão de cocaína, de acordo com o mapa da Segurança Pública. Operações de órgãos de segurança apreenderam entorpecente na região. Mais de 2 mil adolescentes já realizaram o alistamento eleitoral. Estão aptos a votar nas eleições deste ano. Ainda dá tempo de emitir o título de eleitor e exercer um dever fundamental. Os detalhes dessas e outras notícias a partir de agora, na primeira edição do JT, que já está no ar. 11 horas e 50 minutos. Muito obrigado pela sua audiência. Muito bom estar junto de vocês nesta quinta-feira. A gente abre essa edição do JT falando que a Polícia Militar de Monte Alegre prendeu o assassino confesso de homem em situação de rua. O crime aconteceu na madrugada desta quinta, no bairro Cidade Baixa.